Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu, mas o Ed, fomos pro Vechar, aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5 a 2. Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção Preparou Correu E chutou Filho de um dos camponeses do Levante de Trombas e Formoso, O atacante Humberto Caçapava, cresceu em um ambiente ideológico de esquerda. Apesar do sonho de se tornar jogador de futebol não agradar a família, persistiu. E ao longo das décadas de 70 e 80, vestiu as camisas de Goiás, Goiânia e a Napolina. Encerrou a carreira de forma precoce para se aventurar na União Soviética, no auge da Guerra Fria. Dificuldades de adaptação e preconceito foram alguns dos adversários que teve que aprender a driblar. História, política, comunismo e como não poderia ser diferente, futebol. São as atrações desta nossa edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Que traz como personagem, Humberto Caçapava. Estranagem aos alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando o seu primeiro gol nesta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. O futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Na edição de hoje, vamos viajar pelas histórias de Goiânia, de Goiás, do Ipiranga e até da Anapolina. Nosso personagem é Humberto Tomás Tibúrcio, conhecido aqui no futebol goiano por Humberto Caçapava. Por Humberto Caçapava, quem que é Humberto Caçapava? Humberto Caçapava é filho de um partidário do PCB, criado, nascido em Goiânia, criado em Anápolis. Com muito orgulho, tive a oportunidade de jogar um futebol numa época que era difícil e estou feliz em estar com vocês e com os ouvintes da 730. Humberto, o que você recorda da sua infância ali em Anápolis, já que você foi criado lá na Manchester, Goiânia? Eu tenho grandes recordações da cidade de Anápolis, tenho grandes amigos lá. Meu pai foi vereador lá, meu pai foi uma pessoa, um político na época, na cidade de Anápolis. E o maior prêmio que eu tive na cidade de Anápolis, o que me tornou até atleta profissional, foi o fato de jogar uma seleção anapolina de dentes e leites contra a seleção de Brasília de dentes e eu ser considerado o melhor jogador em campo e ganhar uma bicicleta. Coisa que, para o nosso poder aquisitivo na época, era impossível conseguir ganhar a bicicleta como o melhor jogador em campo. E esse foi um momento de grande felicidade para mim como jogador de futebol. Ô Caçapava, você começou falando que seu pai era comunista. Isso foi marcante na sua vida de que maneira? Porque, agora há pouco nós conversando aqui fora do ar, você falou que seu pai foi amigo até de Luiz Carlos Preços. Na verdade, meu pai não só foi amigo, como companheiro. E através dele, do meu pai e do Preços, eu fui parar na Rússia. Peraí então, calma aí. Vamos contextualizar. Às vezes tem alguém que, nesse momento, ouve a gente falar esse nome e não sabe. Quem foi Luiz Carlos Preços? O que seu pai falava? Luiz Carlos Preços foi o presidente do Partido Comunista Brasileiro. Foi que fez a Intentona Comunista em 1935 no Brasil. E foi convidado pelo Stalin, pela Rússia, para desenvolver um projeto político para que o Brasil chegasse ao socialismo. E meu pai, como um operário camponês, que foi o primeiro presidente da UTAB, União dos Trabalhadores Agrícolas Brasileiros, fez o levante de Formoso e Trombos contra os grileiros, porque, na verdade, os albosseiros eram a terra do governo. E eu ainda não era nascido nessa época. Nessa relação do seu pai, inclusive eu gostaria que você falasse o nome do seu pai, né, também, Humberto. O que você carregou politicamente e socialmente para a sua vida, dessa sua convivência com o seu pai, dessa ideologia do seu pai? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito, mais com esse enfoque político, de como foi ser criado em uma casa, assim, né, porque era uma casa muito diferente da maioria das demais. É interessante falar sobre isso, porque meu pai foi o primeiro vereador negro eleito em Anápolis. E ele se elegeu de tal forma que não precisou de voto de legenda. Teve um debate na Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, na época, que estava programado para 15 minutos. A rádio ficou no ar uma hora e meia, entrevistado o velho negro Geraldo Tiboixo. E ele me influenciou muito no sentido de que estudar, estudar e estudar. Esse é o homem do futuro. O homem do presente, ele é muito vulnerável. Agora, o homem que estuda, ele está preparado para tudo. Você falou que, através do seu pai, através até dos ensinamentos, dos incentivos do Luiz Carlos Prestes, você foi parar na Rússia. Daqui a pouquinho eu quero saber, você jogou futebol na Rússia? Daqui a pouquinho a gente vai explorar. Mas você jogou jogar lá? Não, como profissional não. Mas eu fui um acredito exemplar dentro da universidade. Caçapava, você disse que começou a jogar futebol lá em Anápolis. E você falou, agora há pouco, para a gente aqui, sobre o Ipiranga. Muita gente hoje não sabe quem é o Ipiranga. Mas o Ipiranga foi uma das principais forças já do futebol, a Napolino. Até a Napolina chegou a ser a terceira força. O que era o Ipiranga? O que você viu do Ipiranga, hein Caçapava? Primeiro, o Ipiranga representava. Hoje, como o Vila Nova representa a Vila Nova, o Ipiranga tinha o nome de gigante do Jundiaí. O Jundiaí é um bairro hoje nobre em Anápolis. E o Ipiranga era um time da segunda, ou a primeira maior torcida de Anápolis. Então, quando tinha um clube social, e era presidido pelo Davi Esteves, que eu acho que é vivo até hoje. Era um grande clube, onde passou grandes jogadores, como o Nilson, que foi goleiro goiano, foi campeão em 1966. O Boca, o Russo, que depois vieram para o Vila Nova, né? Então, o Ipiranga tinha uma tradição, tinha estádio próprio, tinha uma organização, tinha uma estrutura. E eu comecei lá como dente-leite, menino, criança, jogando pelada na rua, jogando o dente-leite do Ipiranga. Eu cheguei até os 17 anos, frequentando o clube, jogando futebol. Eu era atleta, sócio-atleta, e para a gente que era pobre, ser sócio-atleta, era uma liberdade de entrar no clube, né? Então, eu joguei lá até os anos 75. E essa sua passagem pelo Ipiranga, com quem você jogou? Quais companheiros, grandes companheiros que você se recorda deste período do Ipiranga? Aliás, o Ipiranga que é um time alvinegro, né? Uniforme, assim como é o do Botafogo. Você pode encontrar fatos sobre o Ipiranga no nosso site, o www.futebaldegoiás.com.br como escudo, a camisa do Ipiranga, fotos do Ipiranga, da época em que o Ipiranga atuava no futebol profissional aqui no estado de Goiás. Mas, no seu caso, Humberto, quem que você encontrou e com quem que você compartilhou o campus, né? Ali no Ipiranga. Ora, no Ipiranga eu tive a oportunidade de ver e conhecer pessoas fabulosas. Eu tive a oportunidade de ver, e isso vocês jovens talvez não os conheçam, mas eu vi o Paulo Choco, que foi o meia titular absoluto do Flamengo, da década de 60, e eu tive a oportunidade de vê-lo. Chicão, goleiro, depois veio para o Goiás ou para a Vila Nova. Tive a oportunidade de ver o Ronaldo Lopes jogando futebol. Tive a oportunidade, inclusive, de aprender um pouco de futebol, do respeito mútuo que tem entre os atletas. O Ipiranga era semi-amador, ele tinha funcionário do banco, que trabalhava um período e outro período treinava. E eu me apaixonei por aquela camisa, por aquela equipe, porque eu pertencia àquele bairro e me era muito familiar estar ao lado do gigante do Júliaí. Você citou aqui em off, agora eu gostaria que você detalhasse mais, o seu pai não gostava que você jogasse futebol. Por que, Humberto? Meu pai era... O futebol, naquela época, que meu pai... Ele tinha uma visão do futebol seguinte, que era coisa de malandro. Coisa de malandro no sentido seguinte, jogar futebol era um lazer, não poderia ser uma profissão. E optar por ser uma profissão, um atleta profissional, era um absurdo para ele. Ele achava que a pessoa teria que trabalhar, estudar, vencer na vida de outra forma, menos praticando esporte. E você teve algum tipo de problema com o seu pai, quando você começou a mexer lá com o pessoal do Ipiranga? Com certeza tive. Inclusive, eu passei por um momento interessantíssimo na minha vida, quando eu jogava futebol amador e jogava futebol de salão em Anápolis, eu resolvi desistir de estudar. Eu tinha 15 anos. Meu pai exigiu que eu fizesse. Ele falou, olha, meu filho, você pode parar de jogar futebol, mas eu vou fazer um documento aqui, que vai ficar marcado para a sua vida. Esse documento, ele ia redigir o termo seguinte, eu, Humberto Amacho Borso, desisto de estudar para praticar futebol, e dentro desse documento eu vou colocar a data que você decidiu estudar e o dia que eu passar numa construção civil e você for servente de pedido e reclamar da sua vida, eu vou jogar esse documento na sua cara e falar assim, ó, você não estudou porque não quis. E aí? E depois que você virou jogador de futebol, vocês voltaram a conversar sobre esse assunto? Não, o interessante é que eu não assinei o documento, jamais assinei o documento. E depois que eu virei jogador de futebol, ele virou meu pai. Não, a pergunta que eu falei é justamente essa. Ele tinha assinado o documento, né, mas ele não assinou, conseguiu cabular o velho, né, Humberto? Na verdade, eu não assinei e voltei para a escola, voltei a estudar e voltei a trabalhar e voltei a jogar minha bola só no final de semana. E hoje estamos conversando com uma figura com muitas histórias, muitas curiosidades, o programa Promete. Já começamos a falar aqui até de socialismo, de comunismo, de futebol na cidade de Anápolis. Estamos recebendo Humberto Caçapava, atacante que no final da década de 70, início dos anos 80, vestiu as camisas aqui na capital, de Goiânia e também do Goiás. E no interior, passagens pela Napolina, além do Ipiranga. Daqui a pouquinho, vamos entrar efetivamente na sua carreira como profissional. Tá bom, Caçapava? Correto. Vamos falar sobre minha carreira profissional, que foi um fato inusitado. Eu não estava programado para ser atleta profissional na época. Apesar de não ter inveja de nenhum atleta profissional, surgiu uma oportunidade e eu resolvi jogar futebol. E o futebol de Goiás volta já com as histórias do Humberto no futebol profissional. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta com o futebol de Goiás e suas histórias. Hoje ouvindo as histórias de Humberto Caçapava, atacante que atuou pelo Goiás, pelo Goiânia, pela Napolina, pelo Ipiranga. E que tem uma carreira e que tem uma vida, uma vida de muitas histórias, uma vida muito interessante. Humberto, você contou que o seu pai, ele era um comunista, ele era aliado de Luiz Carlos Prestes. E aqui em Goiás ele participou de um levante socialista, um dos mais, talvez, em termos de importância nacional, talvez aquele que seja o segundo levante goiano aqui, de maior expressão nacional. Porque também houve a guerrilha do Araguaia. Qual foi o relacionamento do seu pai com o José Porfilho, que era o líder daquela revolução camponesa, lá no município de Trombas, no município de Formoso, naquela época não era extremo norte, mas hoje é extremo norte aqui do estado de Goiás. É verdade. É interessante, porque meu pai, como presidente da OTAB, o Partido Comunista Brasileiro, deslocou ele de São Paulo para Trombas, para fazer um trabalho político e ideológico com os parceiros, para que defendessem a terra, porque a terra era do governo e eles tinham direito. Então, meu pai participava de organizar os parceiros, nunca deu um tiro, nunca matou ninguém, nunca precisou disso, ele organizava os parceiros para defender os direitos deles, que era a terra que, era uma terra do governo, e que ninguém produzia nada na terra. a enviar os guileiros, e o Zé Panfírio foi um cara que foi preparado, não só ideologicamente, mas era um cara valente, guerreiro, e resolveu unir todo mundo para defender os seus direitos. E nessa época, apesar de não nascido, está documentado nos livros da história de Goiás, tudo sobre o levante de trombas. hoje tem ex-companheiros do meu pai vivos, a Dice Ribeiro, que representa hoje esse movimento, e o próprio Mauro Borges, no início, mandou a polícia lá, e o Zé Panfírio mostrou uma resistência violenta, os parceiros se armaram, se defenderam a terra, e o Mauro Borges resolveu fazer a divisão das terras, dividiu lá em seis alqueiros para cada parceiro, mas não era igual hoje, que hoje o MST invade terras produtivas, terras de fazendeiros, terras escrituradas, a terra lá não era escriturada na época. Então, assim, o seu pai, Geraldo Tiburcio, ele foi uma espécie de mentor intelectual do José Porfilho e de seus comandados? Com certeza ele era um mentor intelectual, muito estudioso, meu pai, apesar de ser meu analfabeto, ele falava três idiomas, né, e meu pai, além de sindicalista, ele foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil em Anápolis, ele lutou, inclusive, com o pai do Ronaldo Caiado, porque quando surgiu a nova lei da jornada de oito horas, ele defendia que, além de oito horas, era hora extra, o pai do Ronaldo foi vereador com ele em Anápolis, e eles tiveram várias situações em que um defendia uma coisa, o outro defendia outra. Você fez base no Ipiranga de Anápolis, e como é que surgiu a possibilidade de se transferir para o Goiás? A minha transferência para o Goiás foi uma coisa interessante. A Anápolis fez uma seleção amadora do futebol amador da Anápolis, que tinha um nível muito bom, para jogar contra a seleção goiana de juniores. Nesse jogo, eu simplesmente não fiz chover no Serra Dourada. Fiz dois gols, fui considerado o melhor jogador em campo, e a diretoria do Goiás, na época, o Seu Machado, o Márcio Fleury, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho do mundo, chegou no vestiário do Ipiranga e perguntou quem tinha a idade de juniores. Tinha eu e um baiano, na época, né? E eu falei, e juniores, qual a idade? Ele falou, abaixo de 21 anos. Na época, era 21 anos, juniores. Eu tinha 18 anos. Aí, ele falou, olha, você não serve, então, você vem treinar no Goiás. Só que eu não sabia nem como é que eu começaria a treinar no Goiás e tal. E, de repente, esse amigo meu, baiano, que era muito apaixonado por futebol também, veio treinar. Treinou uma semana, eu vim treinar um dia, o primeiro dia que eu vim, me colocaram para fazer uma caminhada, saindo do Goiás, correndo até 63, contornando ali a Nova Suíça. E cheguei no Goiás, duas horas da tarde, um sol violento. Falei, bom, isso é coisa de balando mesmo. O jogador de bola é coisa de balando, porque no meio da rua, duas horas da tarde, correndo, né? É louco. Fui para Anápolis e falei, não volto mais. Quando cheguei em Anápolis, falei que não voltava mais, mas o Márcio Flori, que foi o meu treinador, um dos meus tutores, ele falou, olha, fala para o seu amigo, vir domingo para jogar, que eu vou colocar ele no Serra Dourada para jogar. E jogar no Serra Dourada, para quem estava acostumado a jogar, no Estado dos Amadores e Anápolis, que são o Jonas Duarte, jogar no Serra Dourada, era tudo de bom que teria que acontecer. E você veio jogar no Serra Dourada, Humberto? Não só vi como fui o melhor jogador em campo. Na época, um colega que eu não conheço, não posso falar o nome, me xingou porque eu não dei um passe para ele. E no intervalo do jogo, eu cheguei no Márcio Flori e falei, pode me tirar do jogo, porque na minha cidade, quando fala fila da puta, é motivo de briga e morte até. Aí o Márcio Flori com medo, que é a torcida toda do meu lado, o Márcio Flori com medo, falou, se eu tirar você, quem vai cair sou eu, vou tirar ele, quem é ele? E eu apontei para o fulano que tinha me xingado, ele falou, você sai agora. Tirou o cara do jogo e me manteve no jogo. Eu ainda fiz mais dois gols no jogo. E esse parceiro virou jogador também? Depois nós queimamos o filme dele, não posso falar quem, depois nós derrubamos ele, depois eu fiquei mais malandrinho. O Márcio Flori chegou em mim e falou, Humberto, é ele ou o fulano? Com ele eu não jogo. Aí eu era titular absoluto, ficou jogando eu. E quem jogar com você, nas categorias de base, quando você chegou ao Goiás, Humberto? Eu tive o privilégio de jogar na base do Goiás, com Amado Bucar, que hoje mora nos Estados Unidos, um grande companheiro, um grande amigo, depois nós jogamos juntos em Itacoritinga, companheiríssimo, gente honesta, trabalhador turco, miserável, como sempre, nunca pagou uma Guaraná, porém grande amigo. Tive a oportunidade de jogar com o Luvanur, que era mais jovem do que nós, porém um grande, talvez o maior meia que o Goiás fez dentro das categorias de base, chamava-se Luvanur. Crack de bola, crack de bola. Joguei com o Gilson Jarder, joguei... Da nossa equipe de base, de juniores, e eu acho que todos viraram jogador profissional. Foi um aproveitamento 100% que o Goiás teve através do Márcio Fleury. E você se lembra desse time do Márcio Fleury nas categorias de base? Esse é um time que o Márcio Fleury sempre canta, que ficou cento e tantas partidas sem perder, Humber? Na verdade, eu creio que sim, porque, olha, veja bem, esse time que eu conheço, ela jogava Marcos no gol, o Wilson Soares, lá de Araguaína, Paulo Alves, Wilson Jarder, e o irmão do Gilson Jarder, que se chamava de Bandoleiro, era Tião Canhoto, Amado e Luvanor, Paulo César, eu jogando de central frente, e o Marco Antônio. Aí, depois disso, veio o Ticaros, com ponta direita, desse time, todos viraram jogador profissional, com exceção, talvez, do irmão do Gilson Jarder, que optou por trabalhar no BEG na época. E quando foi, Caçapava, a sua virada, deixar de ser um jogador da base, para virar jogador profissional do Goiás? A minha grande virada foi no clube Balneário Minha Ponte. Fui convocado para treinar com o profissional, numa panela terrível, que era o profissional. Eu cheguei no Goiás, a equipe do Goiás era uma equipe que jogava junto há mais de 10 anos. e eu tive a felicidade de ser convocado para entrar 20 minutos no treino. Chegava lá, os juniores ficavam na reserva, quando estava terminando o treino entravam os juniores. O Peter, que jogou no Corinthians, foi campeão em 77 pelo Corinthians, estava voltando de uma contusão. Aí entrou eu e o Peter no time reserva e o time titular com Alexandre Neto, Macalé, Triel, Amaury. E a primeira bola que veio em mim, eu dominei, toquei no Peter, o Peter foi na linha de fundo e cruzou, cruzava maravilhosamente bem. E eu cheguei e cabecei essa bola com tanta força que ela bateu no travessão e entrou. E o Alexandre Neto, como capitão, como autoridade do Goiás, não admitia que a bola tinha entrado. E o treino parou aí. Faltava ainda meia hora de treino e o treino parou porque ele não pôde soltar a bola no meio campo e todo o time em reserva achou que foi gol. Metade do titular achou que foi gol e o Alexandre Neto falou que não foi gol e o Paulo Gonçalves respeitava ele, tinha medo dele. Mas foi ou não foi gol e como é que desenrolou-se esse imbróglio? Rapaz, a minha testa era violenta. Quando eu batia na bola com a testa era um chute. Foi gol e legítimo. E depois disso aí nunca mais joguei nos juniores. O Paulo Gonçalves me deixou junto com a equipe profissional e eu fui evoluindo de acordo dos profissionais. E você se lembra quando foi a primeira partida sua no profissional, Humberto? Qual foi seu primeiro jogo no profissional do Goiás? Eu estreei como profissional em Mineiros contra o Mineiros 1x0 o gol meu. Depois voltei a jogar no profissional já contra o Rio Verde numa fase que o Goiás já não estava mais na final do campeonato goiano porque era um quadrangular final e o Goiás a soma do ponto do Goiás não chegaria à final aí me colocaram e eu entrei e fiz dois gols naquele Serginho que jogou o goleiro do Vila Nova um buta goleiro e daí pra cá fui jogando entrava saia contratava vendia e foi isso. E você tem como uma de suas partidas marcantes aqui agora há pouco nós já encontramos nas nossas pesquisas a final do campeonato goiano de 79 contra o Vila Nova aí você já era titular absoluto? Sim, consegui jogar o jogo o jogo de cinema o Vila Nova tinha uma grande equipe o Vila Nova na época fez um investimento muito sério uma torcida de se respeitar hoje no futebol brasileiro e foi a arrancada do Vila Nova para o Tetra me parece campeonato nós sofremos muito porque o jogo nós precisávamos só do empate nesse jogo e o goleiro titular nosso era o Marcos tinha o Amaury Marcos e Marbiroto mas a família do Marbiroto veio de São Paulo e pôs uma pressão no Milton Buseto que era paulista também o pai o irmão veio nós tínhamos meio de campo com o pastoreio Alexandre Bueno em Matinha nós tínhamos eu Marco Antônio e Rinaldo nós tínhamos uma equipe para ser campeão nós não contávamos com a mão de munheca do Marbiroto no lance que ele saiu para socar a bola e não conseguiu socar a bola o Modesto cabeceu a bola no travessão e o Danival do jeito que vem pegou encaixa e acabou 1x0 fecharam o jogo e daqui a pouco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias nós vamos querer saber um pouco mais sobre as curiosidades dessa sua passagem pelo Goiás e depois você foi para o Goiânia daqui a pouquinho a gente vai te contar tudo bem? Correto tudo bem tudo rapaz hoje com Humberto Caçapava aqui no Futebol de Goiás e suas histórias Futebol de Goiás e suas histórias redescobrindo o passado para compreender o futuro Futebol de Goiás e suas histórias resgatando as raízes de nossa paixão o ex-atacante Humberto Caçapava hoje é o convidado aqui do Futebol de Goiás e suas histórias na capital vestiu as camisas de Goiás e Goiânia e no interior do Ipiranga da Napolina e ainda jogou no Taquaritinga no interior de São Paulo você aqui nos bastidores nos falava de momentos inesquecíveis que você viveu no futebol jogando com a camisa do Goiás você esteve frente a frente com grandes nomes do futebol nacional visitou grandes palcos também em Caçapava interessante que minha primeira partida como profissional foi assim dentro do Campeonato Brasileiro num domingo anterior a minha estreia no Campeonato Brasileiro eu fui puxado da geral para a que bancada jogo Goiânia e Vasco no outro domingo eu estava jogando no Maracanã contra o Botafogo com as suas grandes estrelas período do qual o Botafogo ficou 40 partidas invicto e não foi campeão brasileiro como assim que você foi puxado da geral para a que bancada conta aí porque eu era juvenal juvenal é um profissional que ainda é juvenil eu tinha idade juvenil mas eu era profissional e o salário era pequeno a gente ganhava pouco eu falei naquela época não tinha o atleta hoje eu entro como ex-atleta na época o atleta pagava ingresso então eu queria ver o jogo queria ver o time do Vasco jogar eu fui para a geral só que um amigo meu que estava na arquibancada pegou na minha mão e passou naquela época tinha geral na arquibancada tinha um jeito de levar o cara para a arquibancada aí eu fui para a arquibancada assistir o jogo aí no outro domingo eu treinando normalmente eu fui convocado para ir para o Rio de Janeiro hospedar no Plaza hotel e jogar contra o Botafogo em pleno Maracanã e o que você se recorda dessa partida dessa sua primeira vez no Maracanã um velho eu me recordo da coisa mais linda do mundo era ver e jogar contra pessoas que eram meus ídolos né lógico e uma vergonha muito grande com relação ao meu companheiro amigo de quarto Sebastião Cassiano Cassimiro Macalé onde ele torceu o joelho com o dívida do Paulo César Cajur e isso ficou marcado para todos nós atletas na época a gente riu muito e eu fui considerado dentro do Goiás eu e o Pastorinho fomos considerados os melhores em campo da equipe do Goiás o comentário do Gerson na época que era campeão do mundo então isso me envaideceu muito e fiquei com muita dó do meu amigo Macalé porque o Trial gostava de apoiar demais foi para o apoio e tomou nas costas quando ele tomou nas costas o Cajur parou a bola de frente do Macalé ameaçou ameaçou quando o Cajur deu o tapa no fundo o Macalé foi virar alto o joelho travou geral e foi embora e teve que ser substituído além desse jogo contra o Botafogo você falou aqui para a gente que se lembra de escalações memoráveis também do Vasco qual foi o seu grande momento enquanto jogador do Goiás hein Humberto Caçapago meu grande momento foi assim como partida de futebol foi o jogo contra o Londrina eu fiz dois gols do gols importantes que classificou o Goiás para outra fase do campeonato brasileiro e e depois foi no Goiânia onde nós conseguimos também avançar e com um gol meu para outra fase Humberto e como que se deu a sua transferência do Goiás para o Goiânia como foi que você trocou a Serrinha o endereço da Serrinha pela Vila Olímpica bom na época o diretor de futebol do Goiás era o Paulo Goulart que era uma pessoa até conterrana do meu pai lá de Catalão mas eu não estava nem preparado para sair do Goiás eu estava com 22 anos eu estava achando que ia me projetar melhor no Goiás mas surgiu uma proposta entre Goiás e Goiânia onde o Heber era interesse do Goiás e eu e o Amado era interesse do Goiânia e quando me propuseram isso quando o jogador de futebol ou qualquer profissão você vai para onde tem e respeite tratam bem o Paulo Goulart resolveu me negociar com o Goiânia eu e o Amado era o Pedro não? Pedro Goulart? Pedro Goulart perdão Pedro Goulart e nessa transação o Heber foi para o Goiás e eu fui com o Amado para o Goiânia onde a estrutura era inferior porém fui muito feliz do Goiânia convivi tive grandes amigos do Goiânia foi o único time que não me deu prejuízo nenhum o Goiás nunca depositou meu fundo de garantia estou tendo problema com a aposentadoria por causa do Goiás que era para me estar aposentando hoje o Goiás me deu prejuízo na verdade me roubaram porque já existia a lei e eles sabiam disso só que nunca fizeram a parte deles E no Goiânia como é que foi chegar no Goiânia você foi para substituir o Heber porque o Heber ele formou aquele ataque do Goiânia com o Bill e o Heber Marco Antônio tinha toda uma lenda que cercava esses caras como é que foi chegar para substituí-los Olha foi muito prazeroso chegar no Goiânia porque o Bill parece-me que estava no México o Heber foi para o Goiás e o Marco Antônio já era do Goiás e o Goiânia é uma família o Goiânia na verdade o Goiânia é uma família eu fui agora no final de semana via final do Goiânia torci para o Goiânia respeito o Goiânia e muito prazeroso jogar no Goiânia quem tiver oportunidade eu tive a oportunidade de ser muito feliz no Goiânia e você falou há pouco Marco Antônio das suas recordações com o Goiás e no Goiânia quais são as suas principais recordações no Goiânia a principal recordação do Goiânia é gol que valia classificação passagem de fase no campeonato brasileiro e o Luiz Miguel como presidente uma pessoa seríssima ele me negociou com a Ana Polina disputei um campeonato dentro da minha cidade do time que eu respeito que eu gosto voltei para o Goiânia fui negociado para a Taquaretinga e de Taquaretinga eu peguei outro rumo do futebol porque eu vi que minha carreira não estava crescendo estava diminuindo né e você com essa visão e sabendo que através dos livros eu poderia ter uma oportunidade melhor eu fui atrás dos meus estudos e de quem que você recorda Humberto nessa sua passagem pelo Goiânia quem que era o time do Goiânia quais eram seus colegas seus companheiros enquanto esse período que você jogou no Galo eu convivi no Goiânia com o nascimento goleiro titular absoluto do Goiânia um grande goleiro Itamar goleiro reserva Ulisses o nordestino zagueiro gente maravilhosa o Anselmo esse travante do Botafogo de Ribeirão Preto também companheiríssimo o Odon que hoje é secretário do Maguito era secretário do Maguito em Aparecida de Goiânia o Zé Kroll o Zé Kroll muita jogador de bola o Lula que foi campeão ainda no Goiânia em 74 me parece todos esses foram meus parceiros meus companheiros o Amado Bucar que foi comigo para o Goiânia o Nel hoje não sei o que faz aqui em Goiânia mas também foi meu companheiro no Goiânia e a gente tinha um time compactado a gente jogava de igual para igual com qualquer equipe da capital e Campeonato Brasileiro a gente sempre chegou passou pelo menos a primeira fase era um time ótimo de se jogar falando de gols você sempre tem destacado olha eu era um cara que marcava gols importantes gols de classificação que gol de classificação que gol de passagem de fase com a camisa do Goiânia que você marcou eu marquei contra o Uberlândia Uberlândia nós precisávamos ganhar do Uberlândia eu fiz um gol de cabeça e passamos de fase eu fiz um gol muito importante no quadrangular aqui em Goiânia que definiria o campeão do quadrangular e eu fiz o gol né mas eu não sei explicar assim e gol de Campeonato Goiano contra time do interior a gente não contava naquela época nem era televisionado não era transmitido via embratel igual hoje você faz um gol lá igual aquele menino esse Maxwell que foi para o Goiás fez três gols contra o Vila Nova Michael e fez um contrato de 30 mil reais com o Goiás na época você fazia três gols no interior era uma obrigação sua não tinha isso né e você falando ainda de gols deixa eu voltar só um pouquinho lá no Goiás porque você falou que marcou um gol também contra a equipe do Londrina que gol foi esse? contra o Londrina eu fiz dois gols numa partida só o goleiro era aquele Rafael que depois foi campeão pelo Curitiba eu fiz um gol praticamente no meio de campo porque eles tinham um lateral esquerdo que chegou à seleção brasileira chamado Dirceu e o Alexandre Bueno como meia experiente já o conhecia falou Caçapava não volte fica na sua que eu vou enfiar a bola e você vai fazer o gol então eu arranquei do meio campo e recebi o lançamento na cara do Rafael e fiz o gol assim com uma simplicidade tão grande que ela entrou chorando foi um gol que me emocionou muito porque eu bati muito consciente na bola hoje estamos recebendo Humberto Caçapava ex-atacante do Goiás ex-atacante do Goiânia e daqui a pouquinho a gente vai falar dessa sua transferência você já deu uma pincelada foi o seu Luiz Miguel Estevam que te deu a oportunidade de você vestir a camisa da Rubra é o Luiz Miguel era o presidente do Goiânia e surgiu o interesse da Rubra de me levar para a Rubra e era a minha cidade natal eu tinha lá 50 30 mil pessoas que me conheciam dentro daquela cidade amigos de infância amigos de futebol amigos da política do meu pai então jogar na Rubra foi muito orgulhoso e daqui a pouquinho vamos querer saber como é que foi essa passagem dele por lá não é isso Juliette? isso mesmo Rafael Bessa vamos saber como foi a passagem de Humberto Caçapava na Napolina e também as histórias em que ele viveu do outro lado do mundo na Rússia Futebol de Goiás e suas histórias redescobrindo o passado para compreender o futuro Futebol de Goiás e suas histórias resgatando as raízes de nossa paixão Voltamos com o futebol de Goiás e suas histórias hoje são as histórias em destaque de Humberto Caçapava atacante que jogou pelo Goiás pelo Goiânia pelo Ipiranga e também pela Napolina que é o nosso foco neste quarto bloco e lá na Rubra Humberto lá na Chata como que foi a sua passagem pelo futebol profissional A Chata me trouxe o grande prazer de jogar profissional na cidade em que eu fui criado não nasci mas fui criado em Anápolis então Anápolis se representava para mim como uma terra natal como um cidadão anapolino e tive a oportunidade de jogar com o Ney com o Paulo Nelly com o Sidney Papel com o Niltinho com o Rodrigues ponta-direita com o Mário então a nossa equipe era uma equipe valente aguerrida e que a gente jogava de igual para igual com as equipes da capital eu fiquei na Napolina uma temporada do campeonato goiano e fui muito feliz lá apesar das dificuldades financeiras de qualquer time de interior mas a Napolina também foi muito honesta comigo o Pedro Caneta foi muito transparente me pagou tudo direitinho e de lá eu tomei outro caminho o Luiz Miguel me emprestou para o interior de São Paulo e antes da gente falar dessa sua passagem por Taquaritinga você fez parte daquele elenco que fez sucesso no campeonato nacional a Napolina em 1981 ficou com o vice da Taça de Prata que é o correspondente a Série B do campeonato brasileiro perdeu na decisão para o Guarani e aí eu quero saber de você como é que foi ver aquele elenco surgir ali e vocês já sentiam que aquele elenco você jogou no campeonato goiano mas aquele time daria certo hein Humberto? Olha naquele time só mudou só mudou com a chegada do Sávio né o Sávio veio foi o grande achileiro o Luiz Miguel não quis me emprestar novamente para a Napolina porque ele achava que queria o Luiz Miguel queria dinheiro a Napolina não tinha dinheiro para o empréstimo para renovar o empréstimo aí a Napolina fez aquela campanha maravilhosa com a mesma equipe praticamente que disputou o campeonato goiano o Sávio foi um grande achileiro um grande goleador um ídolo em Anápolis né que respeita a qualidade que ele tinha como atacante e acho que ele foi para o São Paulo infelizmente lá ele machucou e não teve mais oportunidade de jogar em grande em grande estilo com a qualidade técnica que ele tinha mas é um cara respeitadíssimo em Anápolis um cara queridíssimo em Anápolis voltei para a Goiânia e de Goiânia o Luiz Miguel querendo dinheiro me emprestou para a Tacolitinha que propôs dar um dinheiro para o Goiânia que o Goiânia não tinha dinheiro na época daquele time que decidiu a Taça de Prata da Napolina de 1981 você jogou com quem? olha o time aqui dos jogos contra o Guarani comandado pelo Marcio Fleury a Napolina teve Nilson Assis depois o Wilson Soares você jogou com o Wilson Soares se não me engano no Goiás Sidney Ribas e Newton Paulo Sérgio Ney Esquerdinha e Jorge Cruz com o Fernando e Edu com quem desses caras que você jogou na sua passagem pelo Campeonato Goiano na minha passagem eu joguei com o Sidney com o goleiro com o Nilson com o Wilson Soares o Nilson eu joguei com o Nilson inclusive o Nilson eu joguei com o Nilson no Goiânia depois da Napolina joguei com o Niltinho lateral esquerdo joguei com o Ribas eu já citei joguei com o Ney com o Edu o Mário me parece que era o meio também que participava dessa equipe o Sidney Papel e o Paulo Nery e outros que ficavam no banco e tudo e aí Humberto no seu retorno para o Goiânia você foi emprestado para a Taquaretinha você disputou o campeonato lá jogou lá alguns jogos e depois como que foi que se deu essa sua mudança deixar o futebol profissional para ir voltar e dedicar aos estudos em um país tão distante aqui do Brasil uma decisão fácil por que você optou por isso? na verdade eu fui para Taquaretinha eu já tinha eu tinha um irmão o irmão mais velho meu estava terminando de engenharia mecânica na Universidade Patrício Lumumba quando eu vi que futebol a carreira tem que ser ascendente não descendente eu cheguei à conclusão que eu tinha outra opção além do futebol que eram os livros que foi onde meu pai me orientou estude 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 meu filho Taquaretinha era um time de segunda divisão interior de São Paulo fui ídolo na cidade de Taquaretinha infelizmente isso felizmente eu posso falar isso eu era considerado fui pretendido pelo Santos fui pretendido por várias equipes mas quando saiu a minha bolsa para estudar eu não pensei duas vezes eu já estava com a minha companheira que era mãe dos meus filhos hoje dos meus filhos falei vamos estudar vamos largar esse negócio de aventurar e vamos tentar uma coisa mais segura porque futebol é o seguinte chega aos 30 anos você está novo para a vida e a sua profissão não está definida ainda se você não ficou rico até 30 anos você dificilmente vai começar uma vida nova com 30 anos se você não estiver preparado eu tinha 23 anos e optei para ir para a Rússia União Soviética na época país socialista país do frio país da Sibéria país do inverno cheguei no meu pai falei pai arruma a bolsa ele falou para você para mim para a minha companheira ele foi em São Paulo numa festa da voz da unidade encontrou com os dirigentes do partido do partido comunista brasileiro e falou olha quero mandar meu filho para a Rússia para estudar ele e a companheira dele e nessa nós fomos meu filho mais velho hoje nasceu na Rússia tive dificuldade até para registrá-lo aqui no Brasil hoje ele é militar ele é oficial do aeronáutico e gozado em que o comandante das forças armadas chamou ele para saber por que ele estava nas forças armadas se ele era um russo infiltrado dentro das forças armadas brasileiras e como é que foi viajar embora para a Rússia porque aí você para de jogar futebol encerrou o seu contrato seu vínculo com o Taquaritinga e aí você viaja vai para a Rússia uma outra cultura e é muito pertinente importante nesse momento essa sua participação porque em 2018 teremos Copa do Mundo na Rússia e aí você vai servir também um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho desse país do leste europeu a Rússia é um país muito lindo foi uma experiência muito louca louca que eu digo no sentido seguinte imagine você eu não sabia falar água em russo e de repente eu saí num país do povo tudo do olho azul tudo encapuçado cheio de roupa de frio mas uma decisão louca e maravilhosa ao mesmo tempo o povo russo é muito hospitaleiro muito muito hospitaleiro mas é o seguinte não mexa com o povo russo porque eles são guerreiros também a Rússia enfrentou uma grande guerra que foi contra o nazismo né depois assumiu um ditador o Stalin e eu fui numa condição simples de estudante lá eu nunca dei autógrafo aqui eu dava autógrafo de repente eu sou um estudante normal dentro de uma universidade e o estudante normal estudava 5 horas por dia eu estudava 10 porque o tempo que eu perdi jogando futebol em termos de estudo né porque aqui o professor me dava a nota lá ninguém me conhecia como jogador de futebol me conhecia como estudante que precisa fazer a prova e passar de ano né então a dificuldade foi muito grande a adaptação foi dificílima no início mas depois de dois invernos a vida se tornou mais fácil mais leve mais branda e eu fui muito feliz Humberto é assim uma curiosidade você saiu daqui um país capitalista foi viver num país socialista naquele momento a maior potência socialista que existia no mundo era a União Soviética o que que você chegou lá como que era essa sociedade soviética o que que você encontrou de diferente quais hábitos assim você estranhou e o que que você trouxe assim dessa sua experiência lá pela Rússia a minha experiência pela Rússia na época foi um negócio não era Rússia era União Soviética é é eles implantavam já já falavam em construção do novo homem né o novo homem né sem orgulho sem a disparidade sem a disparidade social tinha um investimento muito grande na educação naquele país na qualidade de vida das crianças na saúde e no trabalho não existia ninguém não existia pedidor de esmola não existia criança sem creche ou sem médico eu tive minha esposa teve um filho lá com 36 graus e meio eles queriam internar no hospital o exame periódico era obrigatório para todos tudo tudo para criança e para idoso era incentivado inclusive você entrava no metrô por exemplo você estava sentado chegava uma velhinha se você não levantava ela te cutucava assim levanta que esse lugar pertence a mim coisa que a gente não vê no Brasil né coisa que a gente não está acostumado é uma alimentação totalmente diferente é mas um povo que lia 24 horas por dia você entrava no metrô todo mundo lendo o livro todo mundo se exercitando né as praças do inverno o mar negro o mar caspo a gente frequentava na época de verão era um negócio louco onde o trabalhador tinha acesso a muita coisa e com a mudança para o catalismo eu não sei hoje como é que está aquele país mas aquilo que tinha de melhor que era para as crianças para o trabalhador e para os velhos eu não sei se prevalece hoje vamos lá agora por curiosidades que você viveu na Rússia primeiro você é um brasileiro você é negro você chega no leste europeu você agora há pouco falou o seguinte todo mundo loiro todo mundo do olho azul você sofreu algum tipo de discriminação preconceito não mas eu vou contar uma história interessante eu tive uma oportunidade de ir numa cidade aqui em Goiás a gente fala com o Rutela uma cidade do interior onde as pessoas nunca tinham visto o negro e eu cheguei eu e um grupo de africanos que estudavam comigo fazendo uma prática de geologia estrutural e chegamos nesse nesse nessa 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 currutela e saiu uma senhora muito alegre sorridente passou a mão na minha pele olhou na palma da mão dela para ver se a tinta tinha saído aí eu falei testou testou você o que eu perguntei para ela você o que quer aí ela falou não eu queria ver se a tinta saia e você além de preto ainda fala russo e como foi aprender falar russo os africanos ficaram revoltados chamaram a velha de racista de preconceituosa de tudo eu falei gente isso aí é curiosidade porque elas não conhecem nunca viram de perto um negro e ainda falar do russo para elas é um afronto né e aprender russo foi simples porque eu estudei durante seis meses só russo matemática física e química então o que eu aprendi na escola de gramática de verbo de pronome provérbio eu aplicava na rua o russo popular eu não sabia depois eu aprendi palavrões e tudo mas o russo cultural de falar você voz né nós nós fomos aí os palavrões eu aprendi na linguagem popular dos botecos da vida e comida o que você comia na rua sem caçapava a base da alimentação lá chama-se cartosca cartosca em português é batata e muito salame e muita gordura porque você russa rússia quer dizer urso quase você precisa de caloria para aguentar o inverno então a comida era muito forte mas eu nunca nem gripei na União Soviética eu vivi lá seis anos e pelo contrário eu aprendi a esquiar no inverno coisa que negão esquiando tropical aqui no centro do eixo do Equador aqui no Brasil eu aprendi a esquiar e na época da Guerra Fria se pregava o ódio contra os Estados Unidos contra o capitalismo até hoje russo não gosta de americano e americano não gosta de russo porque os Estados Unidos que fez a segunda fronte na segunda guerra mundial e a Guerra Fria era uma coisa muito pesada a gente estava assim vivia pronto para começar a terceira guerra mundial e que seria uma guerra nuclear eu vivia Tchernobyl e lá não se informava nada nós não sabíamos de nada do que aconteceu em Tchernobyl e como o César aqui em Goiânia a gente não sabia de nada e para a gente terminar não é todos os dias que a gente encontra alguém que fala russo eu gostaria que você se despedisse em russo e traduz para a gente agora traduzindo eu falei eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando na rádio vocês que para mim foi muito prazeroso falar com vocês e que desejo a você e a sua família e a todos que estão ao seu lado muito sucesso e muita paz hoje com uma aula de história geografia e de tudo que a gente pôde aproveitar aqui dessa entrevista é verdade Rafael Bessa e a gente encerra essa edição mais do que esse especial essa edição de dupla nacionalidade com o quadro museu do gol aliás a alegria do gol é alegria em qualquer lugar do mundo é hora de vibrar é hora de se emocionar e atenção que vamos repetir o gol na boca do gol é perigo subiu e o golpe e o gol e o gol Bill 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 outra vez Bill É hora de museu do gol Durante sua passagem pelo futebol goianiense o atacante Humberto Caçapava defendeu as camisas de Goiás e Goiânia equipes que formavam o chamado clássico Gogó e em um desses confrontos o Galo venceu de virada 2 a 1 com gol de Marco Antônio a narração você confere agora na voz de Jurandir Santos É gol Rádio 730 a rádio show do Brasil Aqui pode sair o gol alvinegro bola para a urana a boca de hora é gol limpo chuta e cai chutou a perna mas voltou ainda para o jogador Marco Antônio atenção para Marco Antônio vai marcar é gol Gool 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 Marco Antônio camisa número 7 depois de uma falha do Aurélio mais uma falha que começou inicialmente com o jogador Alviverde que perdeu a bola Aurélio penetrou livre chutou e caiu mas a bola por sorte e suba caiu também nos pés de Marco Antônio que de voleio chutou com muito efeito cruzado da direita para o canto direito da cidadela do goleiro Gilberto e estabeleceu aos 11 Goiânia dá a volta por cima 2 Goiás 1 é o Dom Paulo é a falha começou com o Zé Teodoro que tinha praticamente a bola dominada Aurélio ganhou no pique chutou o goleiro Gilberto rebateu ele tentou chutar furou pegou o Marco Antônio que vinha penetrando fechado pelo setor direito pegou a bola e desferiu um tirambaço de perna direita a bola foi morrer no canto direito placarceba Goiânia 2 Goiás 1 você conferiu a edição de número 156 do programa Futebol de Goiás e suas histórias hoje rememoramos a trajetória do atacante Humberto Caçapava formado nas categorias de base do Ipiranga ele vestiu ao longo das décadas de 70 e 80 as camisas do Goiás do Goiânia da Anapolina e fechou sua carreira no Taquaritinga de São Paulo depois se aventurou pela União Soviética onde vestiu camisas de times de universidades equipes amadoras do país que vivia o auge da Guerra Fria falamos sobre história sobre política sobre futebol sobre comunismo este é o ideal do Futebol de Goiás e suas histórias redescobrir o passado para compreender o futuro confira outras edições do nosso programa no nosso site o maior banco de dados do futebol goiano acesse futeboldegoiás.com.br outras edições na guia programas você confere outras edições produzidas pela nossa equipe quer sugerir um craque que você quer a história contada aqui mande um e-mail para a gente futeboldegoiás com Y e Z justamente para remeter a história então futeboldegoiás arroba gmail.com ou mande mensagem pelo WhatsApp meia dois nove nove meia 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 noventa e um quarenta e seis muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia fiquem todos com Deus tchau atenção preparou correu e chutou viva 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 infelicidade é futebol no chão e felicidade é futebol E aí